Então é o seguinte, vou passar aqui primeiramente a primeira posição da escala de Dó maior, que é uma posição feita exatamente aqui Vai ser assim, ó, pra facilitar pra você, primeiramente eu vou utilizar aqui o polegar tocando uma nota de cada vez da escala, ok? A primeira posição que eu vou passar pra você é essa aqui, ó, começando aqui na nota Dó, vou tocando cada nota e falando o nome da nota, ok? Ou seja, na corda que você pressiona, você toca, beleza? Olha o posicionamento aqui, ó, começando aqui com o dedo 2, vai verificando aí, ó Dó, ok? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó Essa é a subida, ou seja, a subida da escala, saindo de uma região mais grave, é que você tá subindo a sequência, ok? É a ordem padrão da escala de Dó maior Subida E a descida você vai fazer exatamente a mesma coisa, né? Voltando Eu vou cantar a nota aqui pra você perceber exatamente o nome da nota e o som que ela gera, né? Assim, ó, isso ajuda também ao seu ouvido, pra você acostumar o ouvido, pra facilitar, pra tirar músicas de ouvido, ok? Ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Voltando Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó Essa escala